Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Lúcia Cake e hoje nós vamos confeitar esse bolo. Ele é um bolo de 1 kg, recheio leite com morango, morango cozido. Eu deixo ele mais azedinho, né, com pedaços grandes. E o tema desse bolo, aí é um bolo de 1 kg, tá? Recheio leite com morango, bolo de 1 kg e o tema vai ser blogueirinha. É a primeira vez que eu faço esse tema. Eu já fiz no YouTube, mas blogueirinha não. Aí eu vou passar aqui então o chantilly com a manga de confeitar. Esse rosa aqui é o rosa cereja da Mix, tá? Vou passar mais um pouquinho aqui embaixo. Vou passar a espátula pra espalhar o chantilly. E aí Então esse bolo é mesmo versário de 6 meses da Valentina. Chegamos aqui. Chegamos aqui. E aí Vou passar agora espaço de alisar, tá? Sempre abraçando o bolo. Vou tirar o excesso de chantilly na vasinha. Não deixe o bolo virar saia. Se você tá vendo que tá virando saia, coloca a espátula mais aberta e coloca ela em pé pra pegar a parte de baixo, tá? Ó. Não deixa pegar saia. Passar de novo. Agora vai fazer um alisamento perfeito. O chantilly tem que estar bem firme, tá? Tá? Tirar mais essa parte aqui, porque o bolo está oval. Vou tirar o excesso de chantilly aqui em cima do bolo só pra mim ver como que está ficando, tá? Pra mim ter uma visão melhor. Tá? Vou passar o pano aqui na parte de baixo só pra tirar o excesso de chantilly pra ficar melhor pra espatular. Pronto. Agora eu vou passar a espátula essa espátula aqui, ó. Tá? Vou virar ela assim, ó. Eu vou passar aqui. Vou ver se é pra ver se tá pegando a parte de baixo também. Se não tiver, você dá uma apertadinha pra pegar a parte de baixo. Pronto. Agora eu vou fazer a fina do bolo. Aí eu vou sentar pra ficar melhor. Ó. Vou limpar a minha espátula. Ficou muito fofo. Ficou muito fofo. sempre limpar a minha espátula. Eu vou passar o acetato. O acetato é esse aqui, ó. Então, você compra a folha na papelaria ou pode comprar na loja de confeitaria também. Ó, você só encosta, fica com a mão parada e roda a balarinha. O bolo vai ficar retinho. Aí você vem com a espátula, tira a rebarba aqui que ficou, né? tira a luta. Agora, montar a bandeja. Vou pegar mais o pano ali e já voltei. Aí, eu vou passar aqui o pincel em cima do bolo. Você coloca o pincel, roda a balarinha. Pronto. Aí, eu vou limpar, então, a bandeja aqui perto do bolo. Vou colocar o pano na espada e vou passar aqui. E aí, eu vou passar aqui. E aí, eu vou passar aqui. Vou pegar o outro pano aqui. E aí, eu vou passar aqui. Agora, eu venho com a espada aqui, ó. Fica parada com a mão direita. Roda apenas a balarina. Dá uma manhadinha nela e já veio. Voltei, pessoal. Aí, eu vou jogar o glitter agora no bolo. É o glitter perolado da fábrica que eu vou usar, tá? Aí, sem o canudinho. Vou virar a bombinha de cabeça pra baixo. E vou jogar no bolo. Só pra dar um brilho. Você coloca bem pertinho pra poder não espirrar longe. Senão, você fica... Você perde o... O seu produto, tá? Bem devagarzinho. Vou sentar aqui pra ficar mais fácil. Vou enxugar aqui de lado. E aí, eu vou pegar 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 aqui de lado. Vamos lá. Aí, agora eu vou tirar o papel. Aí, eu vou colocar o topo e já mostro como que ficou. Pontei, pessoal, para mostrar como que ficou o bolão. Mostra de pertinho. Bruguerinha. Fane 6, ó. Ó, valentinha. Fane 6. A bicicletinha que linda. Ó. Joguei o glitter, né? Olha o brilho que deu. Então, esse é um bolinho aqui, né? Contei uma bloqueirinha. Espero que vocês tenham gostado. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixa o seu joinha, inscreva no canal quem não é inscrito. Ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Toda semana tem vídeo novo. Eu agradeço a atenção de todos, que todos tenham uma ótima semana. Deus abençoa a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.